Gente, eu tô indo pro meu pré-natal, hoje é dia de consulta, amanhã a Sarinha tá de 31 semanas E é isso, mas eu acho que vai ser uma consulta bem rápida, porque não tem nada de errado Só tem que ver os resultados nos exames Eu tô bem, não sinto nada de diferente, então acho que vai ser uma consulta bem rápida, até demais E é isso, vamos lá pra consulta agora I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Gente, saindo da consulta, tô indo pra casa Alguns exames ali deu um pouquinho de alteração na questão do ferro e tudo mais Aí eles estão marcando a minha consulta, já marcaram outra consulta pra mim já na semana que vem A princípio eu vou ter que refazer o meu exame de ferro E começar a fazer medicamento endovenoso Que é aquele que faz na veia, né? Porque a princípio eu não tô tendo ferro suficiente Uma coisa assim Mas enfim, eu já falo com vocês Eu vou chegar em casa e aí eu explico tudo pra vocês Gente, são 11h30 da noite E eu vou comer o que? Me deu vontade? Manga verde com sal Eu jogo sal na manga verde com... Mas aí estou, vou assistir algumas coisas aqui agora Meus exames deu alterado ali pra ferratina Mas eu já tenho uma consulta agendada na semana que vem com a médica mesmo Porque eu falei com o enfermeiro E aí a médica vai decidir se vai começar realmente o endovenoso, né? Não sei se é noripurum, se é ferro ou não sei o que lá Mas aí a médica vai ver se há realmente a necessidade de iniciar com esse medicamento E é isso, gente, tem que aguardar agora Eu vou comer minha manga aqui e vou deitar Oi, gente, bom dia, acordamos Bom dia! Hoje é feriado, sexta-feira Será que eu sou na República? Acho que é E eu tô aqui, ó, preparando café da manhã Fazer o pãozinho do Ian com margarina E eu vou tomar o café também, o cafezinho dele aqui, ó E eu vou tomar o café E aí depois a gente vai, acho que, montar a árvore de Natal Preparar os põezinhos dele, que ele gosta dessa bisnaguinha aqui, gente O pãozinho dele é sempre a bisnaguinha Ele adora bisnaguinha Aí eu vou preparar aqui o café da manhã dele E depois nós vamos montar a árvore Tô fazendo um pãozinho, só um pãozinho assim, ó, gente, que eu adoro, com margarina Aí eu vou tomar meu cafezinho E o Ian tá ali, ó, comendo o pãozinho, tomando o cafezinho dele E assistindo os desenhos que ele gosta Que é o Hotel Transilvânia E depois nós vamos pra preparação da árvore de Natal E aí Tchau, tchau. 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 Isso. E o nosso pisca tá queimado, mas a estrela tá funcionando. Aí ficou assim. Agora nós vamos lá almoçar na vovó, né? Arroz e feijão. Não pode, esse é de mentira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, o nosso pinheiro ficou daquele... Olha a bagunça que o Iamiguel fez aqui, ó. Né, Iamiguel? Nada. Não me bagunça, não. Não, não. Eu arrumei a bagunça. Isso aqui é arrumar a bagunça? É, você realmente, você arrumou uma bagunça. Arrumou, sim. E o nosso pinheiro tá ali, ó. O pisca que tá nele, gente. Não tá funcionando, tá queimado, como eu falei pra vocês. Mas o pinheiro ficou legal, ficou bonito ali. Ela tá passando especial de Natal do Bubba na televisão. Né, Iam? Não. Do Bubba de Natal? Não, não é de Natal. Claro que é, de Natal, ó. De Natal? É, ó lá, ó. De toquinha de Natal, tem árvore de Natal. Ó, de Natal. E é isso, gente. Finalizando mais um vídeo pra vocês aí do meu pré-Natal e da árvore de Natal também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho outra consulta de pré-Natal agora, dia 21. Acho que é quinta-feira. E aí eu vou lá conversar com a médica, ver certinho a respeito da... Da... Da minha... Do meu ferro, ver como é que tá. Amanhã eu tenho o exame pra fazer bem cedo, logo pela manhã, ali na Fleming. É... De urina. Então eu já vou ter que fazer o exame. Dei em sequência eu vou levar o ia pra escola, levar minha mãe pro médico. E aí na quinta-feira eu tenho o médico também. Mas aí eu vou mantendo vocês informados, vou gravando tudo certinho. E agora a gente tá cada vez mais perto do final da gestação, né? Quase 32 semanas. Sarinha tá quase aí. E... É... A hora que começar todos os sintomas de parto, eu já vou tá fazendo vídeo pra vocês. Quero gravar detalhes por detalhes dessa vez. Porque a doía eu não conseguia. A dor era muito forte. E eu não conseguia. Mas eu estou assim, ó. 100% certa de que nessa eu vou conseguir gravar. Vou gravar tudo em detalhes pra vocês. E é isso aí, gente. Um beijo. Muito obrigada por assistir. Obrigada por estarem acompanhando o canal. E até o próximo vídeo. Tchau.